Então bora pra quadro novo, tá? Estreia a batalha do Punchline Ó, é o seguinte, mano Bora lá Você consegue enxergar ali os MCs que estão? Então, eu consigo... Alguns eu consigo Mas tem outros que eu não consigo fazer direito Ó, vamos ver aqui se eles conseguem só deixar um pouquinho maior Pra que você consiga ver A batalha do Punchline, mano, primeiro eu vou te explicar como é Nós dois estamos fazendo uma batalha Nós somos organizadores de batalha nesse momento Eita Eu estou organizando a batalha do Punchline E você vai organizar qual batalha? Fala o nome da sua batalha, inventa agora Batalha do Pelegrino Batalha do Pelegrino, galera Batalha do Pelegro Batalha do Pelegro Ó, no mesmo dia tá acontecendo a batalha do Punchline E a batalha do Pelegro E a gente tem esses MCs disponíveis pro card Então você vai puxar um pra sua batalha E eu vou puxar um pra minha batalha Mas a gente coloca um enfrentando o outro? Não, você vai montar a sua chave E você a sua E eu a minha E aí a gente vai perguntar no chat Pra qual batalha a galera iria Caramba a chave Você entendeu? Entendi Se a galera iria pra batalha do Pelegro Porque vai ter, vamos supor César e Dudu Ou se viria pra batalha do Punchline Porque vai ter Leozinho contra Magrão Por exemplo Entendi Você entendeu? Então, ímpar Par Dois é pares e eu começar Começa Ó, dos MCs que tão ali Ó galera O Aldão, a galera de casa tá vendo quais são os MCs? Então vamos lá Ó, eu vou falar mesmo assim Porque às vezes pela foto a galera não consegue identificar Temos Barreto, Samuel, Dudu, JP, Guri, Levinsky, Big Mike, Johnny, César, Salvador, Leozinho, Magrão, Neu, 90, Thiago e Cante Nossa O card tá bom hoje, hein? E aí é card Quem você chamaria já pra chamar público pra sua batalha? Meu mano, esse, papo reto, só esse que eu vou puxar pra minha batalha Vai muita gente Já vai desfalcar a sua, mano Porque esse cara, ele não rima e tem muita pessoa que não viu ele rimar ao vivo e quer ver ele rimar ao vivo e ele destrói César MC tá confirmado na Batalha do Peligro Mostro Que inicia-se Galera, acabei de cancelar a Batalha do Pantilane, eu vou ir assistir a Batalha do Peligro Batalha do Peligro, às 9, começa às 10 horas, toda quarta-feira, certo? Ó, e É a primeira ou é a última? É, vai ser a primeira da chave O César vai ser a última batalha É a última batalha Porque é o que vai criar a expectativa pro público não querer migrar da minha batalha pra sua, né? Ah, é? Quem quiser ver o César vai ter que ficar até o final Ó, eu poderia pensar e chamar, porque vai ter que ter estratégia aqui Tem Eu poderia chamar o Dudu, pra você não ter o César e Dudu batalhando Sim Mas como tem um cara também, que principalmente aqui em São Paulo, muita gente gostaria de ver ele voltando batalhar Eu vou tentar puxar o meu público quando eu trago o Leozinho no card da minha batalha Eu sabia Aí família Ó, é o seguinte, a gente vai voltando a batalha e depois o Aldão vai colocar uma enquete aí pra vocês falarem se vocês iriam pra Batalha do Peligro ou pra Batalha Pantilane, fechou? Então, coloca aí o Leozinho na última também, Aldão, por favor Eita, ele quer segurar o público É, lógico E aí, irmão, quem é o segundo confirmado da Batalha do Peligro? Então, Batalha do Peligro funciona basicamente com lendas que as pessoas querem ver e que não vê com tanta frequência Tá ligado? E você acha que eu vou te dar oportunidade do Dudu estar na sua batalha? Nunca! Ó, eu colocaria o Dudu como a segunda batalha Segunda batalha, ele não vai enfrentar Segunda batalha, com a possibilidade de ter uma final Dudu e César Pode crer Mano, agora eu preciso pensar, hein Cara Te enfraqueci, monstro Eu posso tentar puxar uma rivalidade da atualidade aí, uma batalha que chamaria público É Tá entendendo? Eu entendi, eu entendi Eu poderia chamar o Tiago e o Leozinho pra batalhar um contra o outro Olha só Então, mano, sabe quem eu vou chamar? Cola pra cá Salvador da Rima Ah, meu parça Você roubou minha maior estratégia E eu quero salva aí mesmo, Aldão Porque ele pode enfrentar o Leozinho logo na segunda fase Tá Mas quer ver que eu vou fazer o evento pegar fogo? Vai lá, monstro O evento vai pegar fogo, parça Quem você vai chamar? Ó Para, para tudo Para, para tudo Para, para tudo Ai, achei que você ia chamar o Big Mike Parça Olha só a patente do meu evento, monstro Você é monstro Moleque bravo da nova geração, enfrentando um bravo das antigas Parça, quando que... Você vai deixar... Ah, para Quem vai perder uma batalha do Samuel com o César? Ô, que isso, meu mano Te enfraqueci agora Não, você foi monstro Mas sabe o que que eu vou fazer? A estratégia era um salvador e César Mas você roubou a estratégia É, né? Mas sabe o que que eu vou fazer? Eu quero o público, ó Tô pensando em você de casa Você que gosta Tá ligado? Aqui tem que mandar logo É você Ó, você Eu tô pensando em você Eu sei quem você quer Eu sei quem você quer assistir Tá ligado? Então, manda meu Manda um degraude pra cá Manda JP Que eu quero garantir pelo menos o dinheiro da portaria Tô pensando em evento, tá? Não é batalha de... Batalha semanal É dois eventos Não, também tô pensando em evento Pode pôr ele aí mesmo na segunda chave Isso E exatamente E exatamente Por pensar em evento Que eu vou puxar a fera Eu vou puxar a fera, mano Não tem como, parça Em todo lugar que ele vai É espetáculo, monstro Ele... Qual deles? Todos Mas esse daí O bichão é brabo Coloca ali Johnny Primeira batalha Johnny Na primeira Na primeira, tá ligado? E eu já penso em evento futuro Porque pensa uma final Johnny versus Samuel Você teria o próximo vídeo de bater milhão Tá ligado? Então, parça Aqui eu tô pensando no evento Tá ligado? Só que sabe por que a galera vai preferir ir na minha batalha do que na sua? Por quê? Porque a sua batalha pode ser que aconteça no final essa batalha aí Mas na minha a galera vai viajar no tempo pra 2019 Vai ver Cante e Salvador Fala pra cá, meu mano, cantoche Fala se o pai não foi monstro agora Ah, você foi monstro Mas eu tenho um contraponto Que é o seguinte Quem quiser ver Salvador e Cante É só você pesquisar no YouTube Tá ligado? Agora, se não fosse a batalha Que filha da mãe Se não fosse a batalha do Pelegro Quando que vocês iam ver Uma batalha do... Calma aí Que ele abriu o chat Imagina o mundo que eu chamo Ganhasse do César, cara Então Atualmente? Uma batalha totalmente inovadora essa Só que, ó Papo reto Na onde que vocês vão conseguir Ver uma batalha de um X1 Pegado entre Dudu e Magrão? Ave Maria Eita, esse vai ser um freestyle puro, tá? Freestylezeira puro Pensa, Dudu e Magrão Tá, porra, viado Que pesado esse card Mas aí, a galera já O guri Dudu Johnny Bravo WMTV Galera, tá difícil pra mim, gente Ele ganhou o Paroí Isso já aconteceu Ele pegou o César, pô O mano deu uma dica A batalha da NASA É Só MC de outro mundo Mano, agora Como eu quero Garantir Que meu evento também vai ser foda Eu vou puxar pra mim, mano Você tem um campeão nacional, não tem? Eu tenho Você vai puxar um também Você tem o campeão nacional Você não vai deixar o GoToBody Pra eu chamar, né? Mano, sabe com quem que o GoToBody vai batalhar? Comando Underground Pega essa dupla da Vente Se enfrentando Então, só que você quer que eu te fale? Nível de rima Aqui nós temos E batalhas já vistas Eles tem também Se quiser ver o Jota e o Bigão E o Mano junto É só ver a Ventes Uma batalha semanal O argumento dele tá me quebrando, véi Não, mas é a realidade, parça É a realidade Só que não é todo dia Que você tem Uma batalha Do Johnny 90 Johnny 90 Aí é batalha do deboche Parça, batalha do deboche Eu não lembro de ver uma batalha do Johnny 90 Eu também não Então, público de casa também Na batalha do Pelegro Olha só o que tá garantido Pra você ver pra sua noite Johnny 90 Dudu e Magrão César e Chamuel Moleque Isso é entretenimento puro, pai Mas pai, sabe o que? Johnny 90 só se enfrentaram Entre duplas e frios Olha Primeiro X1 Caralho Chulala escorta na casa O Aldão foi mostro Não sei se vocês conseguiram ouvir O Aldão disse que Johnny e 90 só se enfrentaram Entre duplas e trios Nunca individualmente Seria a primeira vez Na batalha do Pelegro Aconteceria Mas assim, mano As suas batalhas Provavelmente você vai postar No YouTube depois Então a galera também consegue ver Tá ligado? E eu acho, assim Que dali Fã clube ali De encher casa De show Chamuel Forte O César tem muitos fãs Mas eu acho que não tem Fã clube de hoje em dia Tipo, que nem Chamuel Magrão tem também Dudu tem também Só que Johnny tem também Mas você acha que Do mesmo jeito que JP e Barreto Cola pra cá, Barretinho Garoto Girasol Cola pra cá, mano Farsa Eu quero Barreto Lá na primeira Vou abrir pra galera Chegar no horário Que elas querem ver O Barreto batalhando A galera pode até Chegar no horário Certo? A galera pode até Chegar no horário Mas quer que eu te Passa uma visão De mil graus De quem entende Da cultura Pessoal vai na sua Batalha, parça Você vai gritar Pra cueca? Essa é a parada? A sua não, né? A minha não Até agora Sabe por quê? Porque a rainha Do Tchulala A maior campeã Da Batalha das Venenosas Uma MC Que bate de frente Com qualquer MC Tá ligado? Vai tá na minha Levinsky Eu quero na minha batalha Certo? Mostra Mostra mesmo Eu quero A diversidade Na minha batalha A sua é mais do mesmo Você perdeu a chance Você perdeu a chance É só o público feminino Vindo pra cá Pra ver o representante Bala Concordo E os fãs de batalha também Não só o público feminino Eu concordo A sua batalha Tá monstra mesmo Tipo Se não tivesse uma batalha Ainda melhor no dia Eu até assistiria a sua Mas como tem Qual? Ligado? A batalha Do Punchline Que mano Vai ter Cunt e Salvador E também vai ter Sabe quem? Quem? Eles vão se enfrentar Eles se amam Eles são quase irmãos Mas quando eles batalham O bicho pega O filho chora E a mãe vê Quem? Guri e Barreto Vão se enfrentar Na primeira batalha Nossa Meu mano Essa batalha é um episódio Da Ventes Me desculpa Me desculpa Ter que te dizer Essa batalha é um episódio Da Ventes Me quebrou muito Me desculpa te dizer Porque a minha batalha Vai ter a probabilidade Tá ligado? De ter Uma Levinsky X Chamuel Mãe X Filho Uma Levinsky X César Disputa de gerações Ou um Tiago X Chamuel Eu tava guardando Mirim de antes Pra Mirim de agora Ou Duas Lendas Tiago e César Na segunda fase Também pode acontecer Tá ligado? Olha as possibilidades Que eu trago família Vem pra batalha do PJ Eu tinha quase certeza Que você ia buscar o Neo E eu ia conseguir fazer Tiago e Leozinho Eu queria muito Fazer Tiago e Leozinho Não ia deixar Mas será se eu ligar Pro Tiago e oferecer Mais o cachê Ele não vem pra batalha Do Punchline Então É só eu ligar pro Leozinho E falar E aí Leozinho Na batalha do Punchline Quem é que tava com você Nas antigas? Só o Cante Caraca Real Só o Cante Na minha você vai Encontrar seus parceiros Se você for na minha Você vai encontrar o César O Tiago O Dudu O Noventa O Johnny Tudo que você conhece E eu dando salve Na Levis Que no Magrão Falando que a Ventes Tá em peso pra cá E aí você vai ter que Se livrar de alguém de lá Que é bem dois Mas você roubou o Leozinho É o Neo Vem pra cá Pra fechar meu card Que mano Pessoalmente Meu card tá monstro Tá Tá monstro Você é louco Mano Se não fosse acontecer A batalha no mesmo dia Ó Vamos fazer o seguinte Tchau Dão Eu vou trocar O Cante Com o Neo Porque eu quero O Cante Versus Leozinho Eu vou atender Você não vai Vai lá Vai lá Ó galera Enquanto ele vai ali Que ele tá com medo Da minha batalha Humilhar dele Caraca Eu aproveito A ausência Do adversário Pra Falar um bolão dele Pode trocar o Cante E o Neo Mano Pra mim Porque aí Vocês vão ver Leozinho Cante Tá ligado E Aí vai ter Ó Troca o Big Mike Com o Neo agora Vai ter Big Mike Salvador Neo e Jota Mano Se vocês não vir Pra minha batalha Aí é o seguinte Minha batalha Vai tá mais barata Eu abri o primeiro lote Agora Manda no chat Todo mundo que vai vir Pra mim Tô falando outra coisa Aqui irmão O meu evento Vai ser gratuito Família Evento gratuito Galera Eu vou pagar Pra quem pode Ser a minha Cinco e então Do Pix Pra todo mundo Que passa Qual foi a ordem Que você inverteu aí Deixa eu ver Ó Agora vai ter O Leozinho com o Cante Vai ter O maior campeão Da aldeia Contra uma das maiores Lendas da aldeia Leozinho Vai ter Big Mike Salvador E agora o Neo Vai enfrentar o Jota E também Guri Barreto Agora vende Vende sua batalha E se você quiser trocar Algum você pode Tá Deixa eu ver Analisar o que eu tenho em mãos Olha Essa batalha Essa batalha tá monstra O que é que eu falo Eu garantiria as duas pontas Eu trocaria 90 E Samuel Eita peso da porra César e 90 se enfrentando Então Só que é Eu acho que Perde um pouco da graça Deixa eu fechar a porta aqui Rapidão Pode falar Eu acredito que Perde um pouco da graça O público já ir É O público chegar lá E já saber que vai Viver tal batalha Tipo acho que vai atrair Bastante público Só que de primeira É parece jornada da FMS Que você já sabe Tipo os que vão se enfrentar Parece jornada da FMS Então qual que vai ser a parada Eu quero Substituir de lugar O Magrão E o Chamuel Nossa Magrão e César Chamuel e Dudu Magrão versus César Chamuel e Dudu Chamuel que é bom de flow Tá ligado Boa O Dudu também é uma lenda de flow E estilo único Ele tem um estilo único de rimar Depois dele Eu vi que outros MCs Tentam Aderir ao estilo dele Só que o dele é único Pode crer O pessoal usa de rap Mas ninguém consegue fazer igual Caralho Não Parça Eu chego na minha batalha De primórdio Vai ter um Johnny e 90 Monstro Segunda batalha Dudu e Chamuel Já abriu aí a enquete ou não? Abre a enquete aí Estão tentando convencer a galera César e Magrão Pode jogar na tela só do WML Falando aqui Família Você tem noção O que pode acontecer Na segunda fase? Vocês tem noção O que pode rolar na segunda fase? Porque de um lado A gente pode ver Um confronto que estão esperando Ou pode rever Um confronto Que a gente já ouviu A gente pode rever A gente pode rever Um 90 e Dudu Vocês tem noção Que isso pode acontecer Na segunda fase? Você tem noção Que pode rolar Um César e Levinsky? Então surra Que eu tô tomando ali Todo mundo Batalha do Pelego Batalha do Pelego Mano Nós tem visão de game Essa batalha parece Uma semanal da aldeia Minha batalha parece Uma segunda-feira Ou é as batalhas Da Ventes Ou é da aldeia Tá ligado? Não é a segunda-feira É uma segunda-feira Não, a batalha do Pelego Realmente tá boa Acabou um pouco Com meus argumentos Mas Vamos ver Quem sabe Pelo menos Pelo menos O mínimo de público Nós bate lá Pelo menos Pra pagar passagem Salvador Levei, mano E eu dou Aí Consegue soltar de novo As batalhas Pra gente ver? Solta a galera também? Pode pôr Pra gente debater Mais um pouquinho Já vai encerrar Aí Então Meu Deus Pera aí, galera Agora sim É Mano Salvador Tá na minha, galera Tem o J Vocês tudo gostam do J Também Mano Agora vamos lá Pra compilation As rimas mais Ó Os meus estão mais na ativa Pô Eu tenho ali ó Um JP Um Neo Um Barreto E um Guri Você tem o Gote Tem o Gote Tá ligado? A Volta do Leozinho Volta do Leozinho Mas já é o título Do compilation da semana A Volta do Leozinho Porque você não viu César Eu sei Eu tô tentando argumentar Tá, segue Vamos ficar quietinho Não fala do César É porque O meu O meu título Vai ser Embate de gerações É isso Única batalha Que não é embate de gerações É a primeira Porque de resto É tudo embate de gerações É mesmo, né? Só a primeira que não Tá ligado? E tipo, parça Eu nem preciso colocar a Volta Porque é tanto monstro Voltando na minha Porque ó, o Dudu Ele rima em dias atípicos Mas não rima constantemente Tá ligado? Pra mim é o salvador É o salvador Pronto, já equivaleu Já equivaleu Você tem o Leozinho Eu tenho o César Equivaleu É, equivaleu Mas eu ainda chuto dizer Que a galera tem mais curiosidade Em saber como o Leozinho Está rimando hoje Do que o César Sim De curiosidade, família Não estou falando Não, sim De curiosidade Eu acho que Eu mesmo É muito incógnita Pra mim saber como o Leozinho Estaria rimando hoje O César eu ainda consigo imaginar É, eu acho que o Leozinho Ia voltar bravo Porque ele é Você acha que ele deve treinar, né? Ele deve fazer um free É, ele deve fazer um free É que nem andar de bike, né? É Quem sabe, sabe Tá ligado? Parça Você é louco Monstro, monstro Pensa a guerra de flow Que ia ser do Dudu e Samuel, parça Pensa a batalha do Deboche Que ia ser Johnny 90, tá ligado? Irmão, a minha guerra de MVP ali Guerra de MVP? Ali a batalha dos MVP Neo e JP E a guerra Dois rugão E a guerra de flow Com presença de palco Que vai ter da Levis Que do Thiago Ah, mas se você quer isso aí Eu tenho o Barreto e Guri E o Hip Hop vivendo No César vs Magrão E a minha Diferença De Skins Que vai ter Olha meus argumentos Barreto Com skin toda diferenciada Que com um evento importante Ele sempre vai diferenciado JP com seus dreads brilhantes Guri também Com seu cabelo dividido Mostrando toda a sua dualidade Sua Olha eu tô metendo os argumentos do nada Big Mike Na crista da onda Da sua carreira Porque isso vai ser depois Do segundo nacional dele Caraca Aqui vende Tá Aqui vende Mas Não tem nada Que vende mais Do que Dudu X. Chamuel E César X. Magrão E Thiago X. Levinsky 90 Não Mostra Mostra aí Família Esse foi o quadro Batalha do Pantilhar Deixa rolando um pouquinho Só a enquete Aldão Que eu acho que eu tô tomando Uma sorrinha E aí Já já A gente volta Que eu acho que eu tô tomando